Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou a Tatiana e Silva. Esse daqui é o meu primeiro vídeo, né, daqui do canal. Tatiana e Silva, crochê e artesanatos, tá? Bom, gente, esse daqui, ó, eu vou mostrar a primeira peça pra vocês, ó. Esse jogo de banheiro do Alcola, tá? Ou duas cores. Não sei como vocês chamam aí. Mas, ó, tem o tapete da pia. Ó, o tapete do pé do vaso e o tapete e o... Desculpa, gente, a tampa do vaso. Ó, coloquei a redinha aqui com regulagem. O tapete eu fiz através da videoaula do Roger Crochê, tá? Vou deixar o link do passo a passo dele na descrição do vídeo. O tapete da pia, eu deduzi mais ou menos, ouvi algumas fotos na internet, mas aí eu deduzi através do tapete, tá? E do tampo aqui do vaso, eu vi através de uma videoaula da Daiane Gonçalves. Eu também vou deixar o passo a passo dessa partezinha aqui, tá? Pra quem quiser fazer o tampo do vaso. É, vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Gente, esse canal vai ser... Vai ter várias coisas, assim, de crochê, né? Artesanatos em geral. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no canal pra receber as notificações de todos os vídeos que eu vier postando, tudo bem? Beijo, já agradeço a todos. Beijinhos!